Senhor, toma-me por instrumento da Tua misericórdia. Paz Tuas às minhas mãos e orienta meus passos para que eu possa levar no momento preciso o ansiado salvamento a quantos estejam em perigo. Multiplica, como fizeste, aos pães e aos peixes o meu vigor físico e a minha agilidade para que eu nunca esmoreça ante os maiores obstáculos e para que eu possa vencê-los sempre que disso dependa a missão de salvar os que clamam por socorro. Faz-me forte para resgatar da morte os que a ela se entregaram e abençoa minha boca para que eu possa soprar no peito do moribundo o alento vital que desfoge. Faz-me paciente, perseverante, inteligente e abenegado. E ensina-me a amar o próximo mais ainda do que a mim mesmo para que eu nunca falhe no cumprimento de meus deveres de bombeiro. Dá-me, sobretudo, Senhor, total desprendimento para que jamais eu exite no ato de salvar e, se necessário, sacrifique a minha própria vida pela do meu semelhante. A CIDADE NO BRASIL Amém.